Então já era, acabou, não, não é assim, boa sorte, errei a música, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem você fala é Rodrigo Carbone, e estamos chegando na reta final da segunda temporada de Loki, essa loucura multiversal, esse loop infinito, esse ciclo, esse ouro boulos, essa viagem no tempo, personagens, referências, o que vem no futuro da Marvel, então óbvio que eu não ia estar aqui falando sozinho com vocês, vocês sabem que isso aqui não é um monólogo, isso aqui é um podcast, e eu tenho hoje aqui mais um participante, primeiro eu vou apresentar de praxe a minha dupla dinâmica José Marcados. Olá, tudo bom com vocês? E aí tá acabando, hein, tá acabando. Tá acabando ou será que tá começando? Porque a minha teoria pra essa segunda temporada de Loki, eu vou reforçar a fala de uma das minhas séries favoritas da vida, e quem já assistiu essa série vai saber o que eu tô falando. O fim é o começo, o começo é o fim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E agora apresentar o nosso querido convidado, que já esteve aqui outras vezes, e sempre contei Marvel, ele também é convocado, tô tipo o Loki que caçou nas pessoas pelas sozinhas temporais, fui lá e catei ele. Vini, meu querido do Arroba Cinema 25, tudo bem? Fala Rodrigo, fala Josimar, boa noite meus queridos, tô muito contente de estar aqui com vocês hoje, estar aqui mais uma vez, sempre é uma honra, um prazer essa convocação, eu encaro dessa forma, e vamos falar, vamos falar sobre a melhor série da Marvel e uma das melhores séries do ano, que é Loki. Boa, é isso aí. E eu complemento ainda mais, viu? Você é um pouco mais audacioso. O que de melhor aconteceu com a Marvel pós-Ultimato? Aí a gente já briga com Guardiões da Galáxia, né? Aí Guardiões da Galáxia também foi poderoso demais, cara. Tá, vamos lá então, no Disney Plus. No Disney Plus. No Disney Plus, com certeza. Não, no Disney Plus tá lá também o Guardiões, pô, já chegou. Não, o Guardiões entrou no cinema primeiro, vamos, vamos. Mas tudo bem, tudo bem, direto pro Disney Plus eu assino, direto pro Disney Plus eu assino. O Vini é o maior defensor de Guardiões da Galáxia. Eu também, óbvio, eu também não sou louco, né? Não gosto muito do filme, você que também ainda não assistiu, né? Não sei o que tá acontecendo com quem não viu esse filme e gosta de Marvel, tem que ver esse filme. Mas de fato, assim, eu tô apaixonado por Loki. Eu abri o podcast da semana passada falando que Loki se supera a cada semana. Eu não ia falar isso hoje, mas vou ter que falar de novo porque, de fato, tá assim. Loki tá se superando a cada semana. E como sempre vou avisar também, você que está aí nos ouvindo, esse podcast contém spoilers. Então, se você ainda não assistiu o episódio e quer ficar aqui, é por sua conta e risco, se você já assistiu. Então, bora lá que a gente tem muita coisa pra conversar. Então, meus caros, Josimar e Vini, que episódio, que história, que roteiro, acho que é o principal que eu tenho comigo, assim, sobre Loki. Porque quando o episódio 4, ele termina, e daquela forma catastrófica que ele termina, que faz a gente pensar, meu Deus, a sensação aqui é como se fosse o último episódio da série. E ainda tem mais dois. Aí, até conversando com o Vini ali, pelos directs do Instagram, a gente trocou uma mesma preocupação, que também acho que o Josimar também tinha falado aqui no podcast, que era que, cara, esses dois próximos episódios, o que agora e o sexto não poderiam rasgar ou atrapalhar toda a coisa maravilhosa que estava sendo Loki. E, de fato, não atrapalhou na minha observação. Não sei pra vocês. Tem uma pimentinha que eu queria jogar. Entre o episódio 4 e 5, é loucura falar que o 5 é melhor que o 4? Ou é o caminho ou não? Eu tenho uma explicação pra minha resposta, mas eu queria apimentar colocando isso daí. O episódio 5 é melhor que o 4? Pensa nos dois como um todo. O 5 e o 4, lado a lado. A série é formidável, é formidável. Mas o 4 e o 5, um do lado do outro. Eu tinha... o Rodrigo comentou, né? A gente tinha essa preocupação de e agora? E aí a resposta do meu e agora foi muito melhor do que eu imaginei. Então, entre o episódio 4 e 5, pra vocês, qual o melhor? Olha ele. Olha ele. E aí, Josimar? Cara... Pode começar, Josimar. Pode começar. Ah, eu não sei responder essa pergunta, não. Pergunta capriciosa. Do nada, né? A pessoa dá dessa. É uma boa pergunta pra do podcast. Cara, eu acho que assim... Pra mim, na minha cabeça, eu não consigo responder porque pra mim os dois se complementam. 4 e o 5. Sim. São interligados, assim. Então, tipo, eu não sei qual que é melhor. Podia ser um episódio de uma hora e 40, né? Uma hora e meia que batia. Se eu for por um lado de... da mais questão de adrenalina, de várias coisas e vem, pá, e tapa na cara, eu ficaria com 4. Mas se eu for pensar num lado ali de construção de narrativa, eu ficaria com 5. Então, eu não sei. Sabe? É mais ou menos aonde eu tô me baseando. E você, cara, o resenha? 4 ou 5? Eu sei que você amou o 4 mais que tudo nessa vida. Então, eu até falei isso no meu... Logo quando acabou o episódio, né? Abri a câmera ali, já comecei a falar. Porque eu acho que o 4, ele me ganha, de certa forma, porque ele traz aquele peso de... A gente tá tentando tudo e no final dá tudo errado. Que é a sensação que a gente tem também em Guerra Infinita, né? Que a gente vê o filme inteiro se construindo. Sim. O filme inteiro se construindo pra que eles conseguissem enfrentar ele e não conseguisse fazer com que ele juntasse as joias e fizesse o estalo. E termina o filme com ele, metade do universo, virando poeira. Então, eu acho que o 4, ele tocou num ponto que tava guardado aqui dentro de mim que o Guerra Infinita tinha conseguido despertar também. Então, eu acho que quando ele meio que desbloqueia isso em mim, eu me encantei com ele. O 5, também tem algo que me fez ficar arrepiado e também desbloqueia algo em mim, que é quando o Loki, ele começa a recrutar as pessoas da VT. Aquilo ali parecia muito o Loki sendo o Nick Fury, sabe? Ele indo ali coletando os Vingadores, a música de fundo. Ontem eu já assisti o episódio antes do podcast, pra gravar o podcast hoje aqui. E a música de fundo, toda a tensão no ar, parece que ele tá reunindo os Vingadores do tempo pra salvar o multiverso, sabe? É, faz um paralelo com isso, né? A quantidade de pessoas batem, 6 pessoas, a mesma quantidade de Vingadores. E me lembra também, você mencionou, o What If, quando o Vigia sai juntando as pessoas de outras realidades pra fazer aquela turma. Cara, eu não sei se... Eu e o Rodrigo, a gente deve ser variante um do outro, cara, na mesma linha do tempo, porque eu printei pra mostrar o horário e depois eu vou mandar pra vocês. Eu tinha escrito, né, a minha resposta pra essa pergunta, e vai bater em alguma coisa que o Rodrigo falou. Episódio 4 e 5, acho que a gente assina que são os dois melhores episódios de uma série da Marvel, talvez de todas as séries da Marvel, né? Tem grandes episódios, mas 4 e 5 do Loki são episódios brilhantes, assim. O que me pega muito, o 4, ele leva... Ele tem essa... Ele desponta, às vezes, numa escolha rápida, por ser catártico, né? Ele, cara, acabou. Ele me dá a sensação de fim, que é mais ou menos o que o Rodrigo comentou, ele é a sensação que me dá o Guerra Infinita. Aquela sensação de acabou, não tem o que fazer, acabou aqui e tal. Por isso que eu falei que tinha uma coisa que a gente ia casar a resposta por conta disso. Ele me dá a sensação do Guerra Infinita, de, cara, acabou, fudeu, não tem o que fazer. Ele me dá a sensação de final. Só que esse episódio 5, ele me dá a sensação de inevitável. Assim, porque acabou. O fim é maior que o inevitável, o inevitável... Aí a gente entra no Ouroboros, né? A gente fica nessa... Mas o fim, ali, acabou, tal. Mas o 5, ele ainda tá tentando e quando começa a descabelar tudo, a inevitabilidade daquilo, ela é gritante, cara. Então você fica... Porra, você tá vivendo o Guerra Infinita tudo de novo, tal, e beleza. E quando o Loki, ele consegue voltar no tempo, eu tive a mesma sensação... Vamos lá, né? Guardadas as devidas proporções. Guerra Infinita e Ultimato é extra clássico. Eu tive a sensação do Ultimato quando os círculos dourados começam a abrir, tá ligado? É o fio da esperança, é o fio do... Dá pra fazer. E eu gosto muito desse esquema do deslize temporal. Não sei se pra vocês, mas ele bate muito pra mim como efeito borboleta. Ele vai pra realidades e carrega o conhecimento daquilo. Então, é muito efeito borboleta, né? Perfeito. Perfeito. É o exemplo que eu ia dar. Até abrindo a brecha do que tu falou agora aqui, uma coisa que a gente vê com essa questão dele poder viajar agora, né? Levar a mente dele pra o passado e continuar a carregar esse conhecimento, carregar o que ele já viu, o que ele entendeu que vai acontecer, é um pouco diferente do deslize... Um pouco não. É diferente do deslize temporal que ele tava tendo antes. Porque antes ele conseguia... Ele tava indo de um tempo pro outro, mas ele estava indo fisicamente. Tanto que tem aquela cena no início do episódio que tem o Loki que pega o caderninho na mesa e que escuta um outro Loki falando olá e daqui a pouco aquele Loki é o mesmo Loki que vai lá e pega o caderno. Perfeito. 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 E agora ele dominou tanto a parada que ele não tá mudando fisicamente. Ele tá mudando a mente. Ele tá, tipo, levando a consciência dele. Eu não tinha me ligado nisso. O que me leva a pensar que... Até tinha algumas pessoas falando de teorias e tal, que ele vai levar tal coisa lá pro passado e vai dar certo. Cara, se ele dominou a questão de deslize temporal de levar a consciência, ele não vai conseguir levar nada. Nem ninguém. Ele vai voltar pro corpo dele com o que ele tinha lá. Ele vai levar o conhecimento. Ele não vai levar nada físico, né? Diferente do que tava acontecendo agora que quando ele sofria aqueles deslizes temporais e ele ia mudando fisicamente, tanto que ele levou o livrinho ali junto com ele no paletó, né? Porque senão ele teria encontrado ele mesmo sentado. É verdade. Exato. É verdade, é verdade, é verdade. Nossa, perfeito. Eu não tinha me ligado nessa. É perfeito mesmo a conclusão, cara. Ele tá transportando consciência e conhecimento, não mais... É o físico dele, né? É real. Puta secada, cara. O que me leva a pensar que bate com aquele anteriormente em Loki que aparece no início desse episódio que é todo mundo comentando na internet que é aquele que permanece falando que ele pavimentou o caminho. Porque é muito suspeito, tá? A gente pensar que lá na primeira temporada quando a Sylvie dá um chute no Loki e joga ele pra um portal apertou o botão e jogou ele. Sabe tipo, ah, tu vai cair em qualquer lugar aí, filho. Não sei onde é que tu tá caindo. Só vou te tirar daqui e te vira. E quem tinha colocado o Tempede na mesa? Lá na pontinha da mesa, programado, no caso. O aquele que permanece. Ah, tinha sido o Kang? Eu não lembrava disso, cara. O aquele que permanece. Ele tira do braço dele o Tempede, coloca na mesa, perto da Sylvie. E ela pega. E ela pega, né? E usa pra chutar o Loki dali. Isso. Então, o que me leva a pensar é que ele criou o Loki. Criou não. Ele permitiu que o Loki... que entrasse nesse início temporal, sabendo que ele precisava disso pra que o Loki chegasse lá no final de tudo. No final, entre aspas, da existência. E ele dominasse. É. Pra ele salvar a VT e recriar a VT. Então, aquela... Pra mim, eu acho que é isso, sabe? Tipo, o quinto episódio, ele meio que define isso. O Loki, ele vai ser o guardião do tempo. Não sei se ele vai... Se ele vai acabar sendo enganado, e, né? Com aquele que permanece, que vai passar a perna no Loki, e vai ver, e vai mostrar pra ele, cara, era tudo um ouro bônus, e tudo trabalhou pra mim, que como eu queria, pra eu chegar onde eu tô aqui de novo. É tipo, eu rei aqui de volta. Ou se o Loki vai ter que tomar conta do VT. Né? Ele vai... Você vai ser bem sincero com você? Caraca. Nossa, ia ser foda demais. O Kang retomar o poder, né? Porque o nosso episódio, eu penso que ele vai começar com o Loki, focado naquele momento em que ele se transportou agora no final do quinto episódio. Que é lá quando eles estão indo pra levar o multiplicador lá do Tyr, pra conseguir absorver mais linhas do tempo, e o Tio não... É combustão, né? Então, ele vai focar muito naquele início ali. Eu acho que vai ser tipo, ah, vai tentativa e erro, tentativa, erro, tentativa e erro naquilo ali. E aí o Loki vai perceber, ele não tem que agir ali. Tem alguma coisa que ele vai ter que fazer antes pra que dê certo ali lá na frente. É o ponto que tu falou agora há pouco, Vini. É tentar evitar o inevitável. Então, acho que o que ele vai ter que fazer não tá ali naquela sala, não tá ali naquele momento. Tá? Então, até por isso que tem algumas cenas que a gente já viu em Tio que saíram. Ele vai voltar a brincar com o Silvio. Ele vai voltar lá naquele... Ele vai voltar no final da primeira temporada. É. É uma coisa que pode acontecer. Ele tentar evitar que a Silvio mate o aquele que permanece. Só que daí tem um problema. As ramificações deixariam de existir. E é isso que ele tá tentando também evitar isso, né? Ele tá tentando com a galera ali que as ramificações continuem pra que as vidas continuem, né? Tem esse ponto. A solução seria ele evitar a morte do Kang. Cara, e aí ia ser brilhante porque bate exatamente com o que você falou. Do Kang pavimentar até ali pra que a Silvio fizesse aquilo. O Loki entendesse toda a desgraça que acontece sem ele pro Loki salvar ele. Porra! Ia ser... Olha, cinema! Levantaria e aplaudia de pé, assim. Mas a minha dúvida, meu cara, Jesus Marcados, é que... Diga-se. Isso é a teoria que eu construí na minha cabeça. Que até, inclusive, tô fazendo um vídeo pra soltar lá no resenha. Em que eu falo que é teoria com as conspirações que estão na minha cabeça. Mas tem um detalhe que eu fico até hoje pensando. Que aquele que permanece fala. Que é... Opa! Aconteceu uma coisinha aqui que eu não sabia. Ou que eu não previ. Isso, de fato, é uma coisinha que aconteceu. Há um bom tempo a gente ficou falando Ah, aquela coisinha que aquele que permanece fala é o Doutor Estranho mexendo no multiverso. É a banda. É a banda. A gente ficou criando vários... É o Homem-Formiga matando o Kang lá no Reino Quântico. Ou... Será que, de fato, aconteceu uma coisinha pra ele falar aquilo? Ou ele falou aquilo totalmente pra enganar eles e conseguir colocar o plano dele? Em prática. Pode ser uma parada com o Loki, né? É. Pode ser algo relacionado ao Loki também. Todo esse ponto. Não sei. Pode. Pode ser. Ou pode ser o próprio deslize temporal, né? Ele não tinha essa certeza que o Loki ia conseguir dominar a parada. Uhum. Não sei. Sim. É porque o Loki virou... A força não foi, né? Ele virou o deus das histórias agora, né? Agora ele não é o deus da trapeza. Exato. Mas... E é uma fase muito rápida da Marvel, que ela acabou meio que esquecendo, assim. É... Não se tocava muito nisso nas HQs. Tipo, ficou muito pouco tempo. Que é quando o Loki deixa de ser um vilão e vira um herói de fato. Aí ele vira o deus das histórias. Vendedor Prime, né? É. Ele passa a reescrever as histórias tudo e tal. Então foi uma fase rápida. Eu achei interessante ressuscitarem isso agora, sabe? Porque é isso que a gente viu desde a primeira temporada. Essa construção do Loki não ser mais o vilão que a gente conhecia nos filmes, né? Era fato que ele ia acabar chegando nesse arco aí do Loki, deus das histórias. Agora é o ponto de ver como é que vai reescrever isso, né? Como é que vai todos esses fatos. A gente fala aqui direto sobre a questão do Jonathan Majors, né? A gente sabe que estão sendo estudadas várias coisas e tal. Dizem rumores de que algumas cenas dele e de Loki foram cortadas. Essas são coisas que a gente nunca vai descobrir se foram ou não. Se ele apareceria mais. Mas e se eles reescreveram, tipo, regravaram o final de Loki pra, de alguma maneira, mudar isso? Na hora que o Rodrigo tava falando sobre aquele que permanece, a gente teve, né, já o Timely na série. Mas a série tá funcionando perfeitamente sem ele. Me lembra um período do Harry Potter em que a gente não tinha o Voldemort. E mesmo assim, o nome dele fazia girar toda a engrenagem necessária pra que tivesse enredo, né? Tivesse o antagonista. Então, assim, hoje ele faz... ele existe mais na ideia, no conceito e no temor do que propriamente ali. Fisicamente na história. E de verdade, eu não sinto a menor falta. Porque a pior coisa, assim, uma das piores coisas pra mim do Homem-Formiga é não a atuação dele, jamais. Ele arrepenta na atuação. Foi ele ali, fisicamente, aqueles embates, ele morrendo pra formiga, aquele monte de coisa. Foi uma das piores coisas do Homem-Formiga. Talvez a Marvel ainda não tenha entendido como usar ele da melhor forma. A Marvel usou o Thanos durante muito tempo. Em cena pós-crédito, numa apariçãozinha ou outra mais curta, A Loki, ele criou um enredo tão próprio, tão dele, e que mesmo assim extrapola e atinge todo o multiverso Marvel, toda a concepção de tempo, espaço e existência, que apenas com a ideia do aquele que permanece existido e tudo mais, cara, olha o tamanho do material que a Marvel desenvolveu. Então, assim, se foi cortado e tudo mais, até o momento não está fazendo falta, na minha percepção. Pode ser que pra um final seja necessário, mas eu acho que já passou da hora das coisas acontecerem sem a necessidade de um herói versus vilão. É isso que eu gosto tanto de Eternos, cara. Eternos, o vilão de Eternos é a questão de opinião, de um e de outro. WandaVision, o luto. Tá, tem ali a Agatha e tal, mas você começa a vir o Babadook, que a gente estava conversando um pouquinho atrás. Exato. Qual é o terror do Babadook? O luto, a depressão e tal. E no Loki, só o conceito daquele que permanece, isso é combustível suficiente pra girar toda essa história, tendo o Loki, a Loki, Sylvie, Mobius, a B-15, o Casey e o Obi, como o suficiente pra que a gente fique engajado com a série, a gente tem empatia por eles, a gente gosta deles. Cara, eles sumindo, me doeu muito. E aí, quando o Loki volta, é o estalo de dedo do Homem de Ferro, cara. É um negócio... Eu senti uma emoção que eu não lembrava dela, assim, vendo alguma coisa na Marvel. Aquele, caralho, vambora, vai dar certo e tal. Então, aquele vão pra cima, sabe, que era o que foi Vingadores Ultima... Eu acho que, beleza, pra esse momento, o Major contribuiu e o Loki, ele consegue existir sem a necessidade física desse antagonista. Harry Potter 3, pra mim, é o melhor filme da saga. E você tem o conceito do Voldemort. E pouco dele é falado. E a história gira mesmo assim. A gente, sabendo que em algum momento terá um Voldemort, a gente sabe que em algum momento vai ter um Kang. Então, assim, de verdade, cara, pra mim, ou não. Ou pelo que você... Eu tava lendo também das mudanças... Seria o destino. Então, seria, eu acho que mais um tiro no pé da Marvel, dessa confusão toda que ela vem fazendo e sendo. Isso é o caso do Jonathan Majors. É, dos problemas extra-campo dele ali, né? Que não podem ser ignorados, não devem ser ignorados de forma alguma. Feito, ele tem que pagar e, cara, não vamos passar pano pra vagabundo. Se feito, ele tem que ser responsabilizado e acabou. Tá fluindo. Pelo menos o Loki. Olhando no Loki, sem ele, só com o que já passou, tá fluindo lindamente. Porque o Loki é um personagem carismático e forte o suficiente. E eles construíram apoios, né? Eles construíram coadjuvantes ou co-protagonistas, no caso, eu acho que a Sylvia faz bem essa, suficientemente bons pra que existisse. Pra que funcionasse, né? Novamente, Ultimato. Você pouco vê o Thanos, mas tudo... As três horas de filme, praticamente, consequência dos atos anteriores dele. E tudo roda falando apenas o nome ou do que ele causou. E antes de a gente continuar aqui com a nossa discussão, só lembrando vocês pra nos seguirem nas redes sociais. Ainda não tinha feito esse convite, né? Arroba multiverso.daguique. Arroba resinha pós-créditos. Eu falei multiverso, né, Josimar? Falou, falou. Tá certo? Falou. Tá certo. Eu me confundi aqui. Me confundi, mas tá certo. Tá certo. É multiverso, podiverso. É tudo verso. É, né? E também o nosso querido convidado, arroba cinemain25, lá o Vini, com bastante conteúdo sobre filmes e séries. Tem uns comentários aí lá, tem uns conteúdos. Vão lá, curtam, conheçam o trabalho do Vini, que ainda não conhece, né? Porque ele tá sempre aí. Muito obrigado. Nos podcasts. Galera, falando em cinema, eu queria falar sobre a cena mais bonita desse episódio. E eu quero ver se vocês vão adivinhar qual é a cena. Porque eu só larguei essa aí. Aquela cena assim, ó. Ela é a cena cinema desse episódio. A cena cinema? É. Porra, o episódio todo é puro cinema. Não, mas a cena... A cena. Que eu peguei e falei, cara, cinema. E me lembrou muito o Guardiões da Galáxia. Ah! Não é a hora que o Loki abre a bocona do Loki, que, tipo, igual foi o do... O Rocket, Rapun, com o Yondu, não, né? É, não. Não. Eu não sei. Eu acho que é todos eles reunidos, conversando, e o Loki sentindo no meio de todo mundo, assim. Eu ia chutar ela. Não é, não. Eu ia chutar o... Vamos reescrever a história. Eu consigo reescrever a história. Não, mas essa cena foi cinema. Essa cena foi cinema. Mas, assim, pra mim, a que eu arrepiei foi a cena da Sylvie, e ouvindo a música, e o universo se esfaçalando. Porra! Ah, sim! Aquilo era o Guardiões da Galáxia. Ah, é verdade. O James deu botando uma trilha de fundo, tipo... Total, total. Nossa, você falou arrepiou aqui. É, porra, essa cena foi linda. Cara correndo, né? E a câmera, né? O close da câmera também foi utilizado, se não me engano, em Miss Marvel, que é aquele close que a câmera começa de cima, né? E a Sylvie olhando pro teto. E a câmera vai se deslocando, abrindo o plano, girando, sabe? Girando. E colocando ela sentada, assim, e a música tocando. E aí lá no fundo vai entrar alguém, a pessoa vira espaguete. Daqui a pouco a xícara do cara vê espaguete, daqui a pouco tudo espaguete. Tudo em câmera. genta, né? É linda aquela cena. Lindo. Ela vendo os traçalhados. Ele tentando correr e aqueles espaguete vindo atrás dele. E ali foi o choque de realidade pra Sylvie, né? Tipo, a Sylvie, ela... Ela foi uma personagem que sempre esteve vivendo nos apocalipses, né? Vivendo nos fins de mundo. E ela achando que... Eu não vou me importar com nada, eu vou viver minha vida, eu vou escrever minha própria história, não sei o quê. Também teve esse papo lá com o Loki no bar, que acabou fazendo com que o Loki meio que desistisse, né? De salvar a VT. Mas ali ela precisou, né? Perder tudo. Ver que de fato não há nada. Que eles precisam salvar. Que eles precisam se unir. Que eles precisam da VT. E aquele velho... Aquele velho paradigma do ser humano, né? A gente aprende com a perda, né? A gente não... Pois é. A gente sai perder pra de fato entender e aprender as coisas. Então ali aquela cena pra mim ela também foi muito... Foi muito específica, assim, de tocar nesse ponto. E aí traz o porto da Sylvie, né? Mudar de ideia, ir lá e... E dar aquele ônibus de volta no Loki, né? Porque o Loki, ele tava entregue. Se a Sylvie não vem, eu não vou também. É porque sem ela... É porque sem ela ele não tinha o combustível necessário, né? E eu não digo nem por ser a Sylvie. É que ele precisava da Sylvie pra completar o 6 e ler as coordenadas e voltar, né? Poderia ser... É, poderia ser o Casey ali naquele caso, entendeu? Se ele vai até o Casey, o Casey... É que tenha ele, Sylvie, né? Cara, na verdade, essa relação Loki e Sylvie... Cara, dá um podcast de uma hora se a gente pegar pra falar. Porque ela é muito mais complexa do que simples, do que... E não é nem simples, né? Amor não é... Amor tem suas camadas, mas... Eu acho que Loki e Sylvie é uma relação muito mais densa, digamos assim, do que apenas se a gente for olhar pelo prisma do romance. E a gente tá falando da mesma pessoa. O Sylvie e o Loki, a gente esquece em alguns momentos, ou a gente shippa, né? Pra falar a palavra da moda aí da galera, mas a gente não pode perder de vista e aí cabe uma análise muito séria do real interesse entre Loki e Sylvie. Porque eles são a mesma pessoa. É tipo... Não é que nem você namorar um primo. Você tá se namorando, assim. É você de um outro universo. E você tem tudo isso do Loki. A gente tá vendo um Loki melhor como pessoa. Um Loki... Mas a relação dele com a Sylvie, eu acho que cai. E dá pra gente fazer diversas análises, como, por exemplo, ele se amando ao extremo. Assim, ele se amando... Tem muito amor próprio. Tem muito amor próprio. Então, sabe? Lógico que é bonito esse lance romântico entre eles. Eu acho que isso já tá superado pelo Loki, assim. Acho que até... A Sylvie gosta dele, mas teve aquele beijo. Depois do beijo, o negócio caiu muito mais pra um lado de amizade até do que pro lado romântico. Tava lendo, né, na internet. A galera... Ai, é lindo. A Sylvie e o Loki. Foi uma das cenas mais românticas que eu já vi na vida. Parou, gente. Não. A Sylvie... Não, é esquisito. É, além de esquisito, tipo, não foi pela Sylvie que ele conseguiu controlar e voltar. A Sylvie pode ter sido a gota d'água, porque ele realmente tem um apego nela, um carinho por ela, tudo mais. Mas ele não fez pela Sylvie, ele não conseguiu pela Sylvie. Ele fez pelos amigos. Ele fez por ele. A gente não pode perder isso de vista. O Loki, ele mudou, ele tá... Mas é que nem ele fala ali, Ah, não, mas eu não tenho... No fim das coisas, no fim do ponto dele, eu não quero ficar sozinho, eu não tenho pra onde ir. O eu ainda tá ali, né? Claro, todo herói tem o eu. Todo herói. O Stark fez tudo o que ele fez em Ultimato pra sanar a dor dele e a culpa do Peter Parker. Hum, né? Ah, foi pelo universo? Foi. Mas era pela dor que ele sentia pelo Peter. Por ele ter perdido o Peter. Assim, talvez o grande... A gota d'água, entendeu? Como a Sylvie pode ser a gota d'água pro Loki. Mas ele fala, olhando pra todos eles ali, aquela volta que ele fala, Ah, é por quem? E ele olha... A olhada que ele dá pro Mobius, a amizade dele com o Mobius, pra mim, é muito mais saudável do que a relação dele com a Sylvie, por exemplo. Total, total. Né? É um amor, assim, muito grande que ele tem pelo Mobius, porque o Loki nunca teve um amigo como ele tem com o Mobius. E a relação dele com a Sylvie, é aquele namorinho tóxico, sabe? Em alguns momentos, assim, eles têm uma relação bonita, mas... É... Eu não vou nem pôr namorinho, mas aquela pessoa que você gosta, mas vocês vivem brigando, é mais ou menos aquilo. E com o Mobius é sempre liso, é sempre tranquilo, é sempre... É... Claro, né? Quando acontece, rola um estresse de vez em quando, mas é mais harmonioso, sabe? A relação dos dois. E ele fala muito do Mobius, ele olha no olho do Mobius ali, cara, pô, tem... É por quem eu posso reescrever a história. Então, é... Eu vi o pessoal falando que, ai, porque foi a Sylvie pelo romance. Não, cara, é pela amizade. E por ele, por não querer, ele não saber o que ele vai fazer sem a VT. Então, a relação dele com a Sylvie, eu acho que cabe muito, assim, debate, análise, porque você entra no campo de psicologia, desse... Enfim, desse amor próprio exacerbado, é o amor próprio fora do corpo, tá ligado? Tem... Tem isso, assim. Eu acho que em um outro momento cabe essa análise também. Total. E, assim, a questão dele com o Mobius é principalmente que o Mobius viu nele algo que ninguém tinha visto, né? O Mobius, na primeira temporada, dá essa oportunidade dele ter essa reconstrução, dele ser esse log que ele tá sendo hoje, né? Mas, meus queridos, último episódio. Vocês acham que vai acontecer... Eu acho que... O que vocês acham que vai acontecer é muito amplo, né? Vai acabar estendendo muita discussão, assim, mas um fato, assim, uma teoria que vocês acham que deve se concretizar com esse último episódio. Eu já trouxe a minha, né? Já acho que... Como eu falei, eu acho que o começo é o fim, o fim é o começo. Tudo faz parte do... Do que eu acredito para que permanece que ele ia fazer. Me surpreenderia se não fosse isso. Talvez, sei lá, o Loki fica como, né, o Guardião do Tempo lá vira o aquele que permanece, não vira o aquele que permanece, mas fica lá na Cidadela como o Guardião do Tempo e toma conta da AVT junto com o Mob, junto com a galera. Eles fazem um... Meio que criam uma nova AVT. Poderia chatear os outros Kangs, né? Porque tem... Cara, tem aquela cena pós-cratch de Pantomênia, que até agora é uma incógnita, né? De quem aqueles Kangs lá estão falando, né? Eles estão falando da AVT que está interferindo no plano deles ou o Homem-Formiga e os Vingadores. Então, essas são também coisas que eu não tenho bem certeza do que pode acontecer. Queria ouvir de vocês o que é o principal, assim, que vocês acham que vai acontecer ou que tem que acontecer nesse próximo e derradeiro episódio. Primeiro, quero que me surpreenda. Acho que é o primeiro ponto. Quero me surpreender. achar que vai acontecer alguma coisa e de repente chegar e fazer... Eu quero isso. Eu quero isso, cara. Mas eu acho que... Agora vamos botar uma teoria que pode acontecer que o Rodrigo jogou a dele e eu vou jogar a minha aqui. Eu acho que o último episódio viramos... O Loki virou o deus das histórias. No último episódio, o Rodrigo acha que tudo vai convergir por aquele que permanece. Ele já planejou tudo. Eu acho que o último episódio vai mostrar pra gente que basicamente tudo que aconteceu, tudo que a gente já viu, desde a primeira temporada elas aconteceram por causa do Loki. Essas pessoas que estão com o Loki que ele precisa pra fazer dizem, dizem que elas foram pegas pelo aquele que permanece e foram colocadas lá. Elas eram variantes. Mas se não foi o Loki que acabou colocando eles, tirou eles da linha do tempo deles e colocou eles lá na AVT. Tudo pode acabar acontecendo nesse ponto. Quem entregou da AVT pro pro Obi foi o Loki e ele já começa o... Não é o Obi, né? Ele tem o nome dele que eu acabei de esquecer. É o Uruboros. Não, tem o nome dele na linha do tempo lá que o Loki vai buscar ele, mas agora eu não lembro. Ah, tá. Eu não lembro também. Cada um tem um nome, né? Cada um tem um nome diferente. O Case, inclusive, é um é um prisioneiro da vida real, né? É. E tem até o filme na fuga de Alcatraz que é desse cara aí que consegue fugir mesmo da prisão. Sim, sim. É o Frank, não sei das quantas lá. Ele é o prisioneiro tipo, da vida real mesmo. Então, eu acho que tudo vai indicar que na realidade as coisas que aconteceram desde a primeira temporada pra gente elas foram causadas pelo próprio Loki. Em relação àquele que permanece, eu não sei. O que o Loki vai interferir ali nesse ponto. Mas aquela ideia do aquele que permanece falar, nossa, isso aqui eu não previ, né? Tipo, tá acontecendo uma coisa diferente. Eu acho que tem o dedo do Loki ali. Eu acho que tem algum dedo do Loki já nessa ceninha do final da primeira temporada. Mas eu acho que é isso. Acho que a gente vai descobrir que tudo que aconteceu da AVT, elas foram causadas pelo próprio Loki. Inclusive os guardiões lá de mentira. Eu acho que pode ser dedinho dele mesmo. Então, acho que essa vai ser a construção do final do episódio. Tudo que aconteceu que a gente conhece de criação da AVT na realidade foi causado pelo próprio Loki. Porra, ia ser brilhante também. Gostei das duas teorias bastante. Cara, eu acho que o que mais me encanta no Loki até o momento na série é que ela aponta diferentes caminhos e às vezes ela segue não o mais óbvio, mas ela segue o caminho que a gente até podia esperar como às vezes ela não segue caminho nenhum e ela inventa. Nesse quinto episódio eu estava até pensando como que ele continuaria, visto que ali não seria o fim e seria através do deslize temporal. Batata, foi o deslize temporal. Cheguei aqui na conclusão até, dividi hoje com o Rodrigo que foi pela radiação temporal, beleza, ele pegou aquela parada de volta e vida que seguiu. Mas todo o restante é encantador por ser imprevisível, né? Então o Loki tem essa beleza pura dele. Cara, para o último episódio eu vou ser muito sincero, eu não não tenho uma teoria muito coesa como a de vocês formada, o que eu acredito que a gente vá ver, eu nem falar gostaria, mas ficaria contente de ver. Em algum momento ali o Loki dá uma pintinha de vilão de novo, eu adoraria ver um sorriso de canto de boca, um olhar meio estranho do Loki, eu gostaria de ver. Ah, mas o Loki se redimiu e tal, não, tudo bem. Só que não vamos esquecer que a partir de agora ele é o ser mais poderoso do UCM, né? O Loki agora é o ser mais poderoso, ele pode reescrever histórias. Então assim, é um perigo isso na mão de um cara que até ontem era o deus da mentira, né? O Jocimar apontou aí como o deus das histórias, realmente, muito legal, muito legal mesmo. Eu queria ver talvez um sorrisinho ali, o que eu acho muito difícil de acontecer, mas seria seria algo que acenderia a chama Loki vilão ou anti-herói que fosse, eu ficaria muito contente, eu gostei muito quando ele fez isso na série. Cara, de teoria, eu vou ficar com um pouquinho da teoria de cada um de vocês. Pela primeira vez, eu não tenho algo muito concreto para tecer assim e falar ah, acertei, não tenho. Boa, boa. Loki está sendo uma incógnita e você que também está aí do outro lado, compartilha com a gente a sua teoria e semana que vem a gente está de volta para falar sobre o fim da temporada. Até lá. Tchau.